Olá pessoal, esse vídeo aqui é direto do Moda Center, é um fornecedor de lá, de confiança Eles trabalham com peça para a loja de preço único aí, com preços bem bacana para vocês Então a fornecedora gravou o vídeo e enviou para mim, está colocando aqui para vocês As entregas são pela excursão e estão vendo a possibilidade aí também de enviar pelo correio Já que não vai ter feira nesse período aí, então vocês podem estar comprando com eles, viu pessoal? Bom dia Suzana, bom dia seus seguidores, estamos aqui mostrando as novidades da J7 A J7 está há mais de 12 anos aqui em Santa Cruz de Carvalho Temos a nossa blusa UV de proteção 50, temos várias cores, esse é o tamanzinho M Porque temos o P e temos o G dele, então pelo tamanho do M você tem uma noção, tá bom? Tem várias cores dele, temos também o Mauricinho O Mauricinho de 8 reais, tem muitas cores dele Tem listradinho Também tem com estampa de bebida Tem para todos os gostos Mais de 50 estampas, viu? Mais de 50 estampas, temos de apenas 8 reais Temos as cuecas 3x10, MG, micro fibra 3x10, viu? Temos também nosso moletom Tanto ele estampado Como temos ele liso De apenas 8 reais em atacado, tá bom? Temos também em atacado Tactel De apenas 8 reais Várias cores 8 reais, viu? GG, 4 cabos Tactel grosso Temos o shotinho de cor As camisetas, camisetas fitness De apenas 8 reais Shorts de cois de 8 reais Temos do 34 a 44 De 8 reais, viu? Temos o nosso Mauricinho fino De apenas 7 reais Temos MG e GG Mauricinho por apenas 7 reais Temos o Mauricinho do grosso De 9 reais 3 bolsos De apenas 9 reais em quantidade 10 reais na unidade Temos as camisas Camiseta regata G e GG De apenas 8 reais Várias cores Tecido furadinho Temos o conjunto Evangelica por apenas 15 reais Nós fazemos também Mãe e filha, viu? Temos também Vestidinho de apenas 15 reais Conjunto 15 reais Conjunto também Mesmo valor, 15 reais A saia de 8 O shotinho de 8 Temos o conjuntinho de 12 8 reais 8 reais a saia Saia pra Evangelica O tecido O tecido é troquê Todos os vestidos Todos os vestidos são de 15 reais De troquê As blusas de 8 reais Também temos o relógio O relógio O relógio Ele A unidade 20 reais E acima de 5 peças 18 reais Tanto masculino Como feminino Tanto masculino Como feminino Sim Pronto pessoal Vou deixar passando As fotinhas Aqui, né Dos relógios Como vocês podem Conferir aí Eles tem os relógios De 20 reais E no atacado A partir de 5 Fica 18 reais Tanto eles tem Ele masculino Como feminino Lindo demais Acompanha a pulseira Eles são muito bacanas Essas peças deles E vocês podem Estar ganhando Um grana legal Revendendo Na loja de vocês Eles também Trabalham com muita Variedade Tanto em peças Masculina Como feminina Infantil também Vocês podem Conferir aí E vão conferir Também nas fotos Os preços Peças a partir De 6 reais Ótimo Para vocês Que tem Loja de preço Único Vocês podem Estar revendendo Ganhando Uma grana legal Essas camisas De 8 reais Elas são Ótimas Para malhar Tem esse short Também Esses vestidos Infantil Preço bem legal A mercadoria Deles é de qualidade Vocês podem Estar comprando Que é muito Boa de vender Venda garantida Tem as blusas Também assim As blusas De adulto Que eles também Vendem Tem o short Tactile A partir de 6 reais Muita variedade Viu pessoal Eles trabalham No Moda Center Fica na rua É Box 114 Ao 118 Eu deixei aí O telefone Também vai estar Na descrição Do vídeo Viu gente Todas as informações E para mais informações Vocês entram Em contato com eles Como não está Tendo feira Nesse período Então eles vão Fazer as entregas Nas excursões Que vão vir Para o Moda Center E caso não Consiga colocar Na excursão Ninguém sabe Como vai funcionar As excursões Eles também Vão estar mandando Pelo correio Então vocês Combinam tudo Certinho Aí com eles Eles vão passar Todas as informações Para vocês Sobre como Entregar o pedido De vocês Viu Então o vídeo Foi esse Gente Já deixa aquele Joinha Se inscreve No canal E vocês Podem estar Fazendo o pedido Viu Com eles Que é super De confiança Esse fornecedor Aí do Moda Center Em Santa Cruz Do Capibaribe Do Capibaribe Ah, ah, ah A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL